Pessoal, toda hora tá chegando carro diferente, carro novo. Agora chegou o 370 Zenismo Biturbo do John Barion, piloto de drift aí. Deliga o carro. Olha a estrela do Drift aí. Tudo certo? Vem cá, dá uma palavrinha pra nós. Cara, que estrela agora. Que isso? É porque pegou muito sol, mano. Foi a avó dele que pôs nele isso. Pegou muito sol, não trouxe protetor. Ô John, seguinte, papo sério agora. Eu tô gravando o evento, mas vamos dar um rolazinho pro teu carro na rua. Quer saber que tu legalizou, deixou certinho. Agora pode dar uma voltinha. Vamos dar uma voltinha? Vamos. Fechou? Fechado, vamos passar no Dino ali pra ver primeiro. Não, vamos passar no Dino. Dar um rolé com o 370 Nismo Biturbo de Drift na rua. Vamos no shopping, shopping perto? Preve ter. São Paulo, sempre tem shopping. Fechou, fechou. Botou o hotelado. Bora. Salve, rapaziada. Bruno Bar aqui começando mais um vídeo pro canal. Galera, enquanto tá bombando, vocês já viram aí. Dei o rolé de Nissan R33. Os carros tops aí. E pessoal, agora é o seguinte. O João Barion chegou aqui com o 370 Zenismo dele. Eu tô indo aqui na sombra que eu tô queimado, né? Vocês já viram que eu tô feio na fita. Ele trouxe o 370 Zenismo dele, igual o meu. Só que a diferença é o que que é. Ele transformou o carro pra pista. Ou seja, todas aquelas modificações e tal. Ele, cara, ele depenou o carro todo. Botou o Santo Antônio. Fez um monte de coisa. E o carro ficou muito top. Pintou de preto fosco. Patrocínio da moça. Ou seja, o moleque toca muito. Ele tem o dom. O carro é top. Ele tem o Mustang também. Fastback. Aquele que acabou sofrendo um acidente na final da Super Drift Brasil. Se você por acaso não viu esse vídeo ainda, o link vai tá aparecendo aqui em cima. Mas é isso aí. Vamos falar de coisa boa porque o 370 Zenismo tá aí. A gente vai passar no dinamômetro também. Vamos ver quanto que ele tem de força. 370 é normal. Vocês já viram que ele tem 350 cavalos no motor. Só que esse ele é biturbo. Ou seja, ele é muito mais forte. Ele tá preparado e tal. Tem várias preparações. Então, a gente estima aí que pelo menos uns 450 cavalos na roda. Eu acho que dá. Vamos lá falar um pouquinho com ele. Vou mostrar pra vocês o projeto do carro. Muito top. Galera, vocês teriam coragem de pegar um 370 Zenismo igual o meu e fazer isso que ele fez? Se liga. Ele penou. Roll cage, freio de mão. O que é isso aqui? É fita cassete isso aqui? Vira aqui pra nós. Raiz Nutella. Eu não vou botar isso na desliga, né? Galera, vamos ver, dar uma olhadinha em quanto que deu a cavaria aqui do 370 Zenismo de Drift. 368 cavalos na roda. Galera, 368 cavalos na roda. Dá mais ou menos uns 430 cavalos no motor. Ou seja, um pouquinho menos de 100 cavalos ali do original. O carro de Drift é animal e... Vamos ver se ele vai um dia deixar a gente andar. Quem sabe? Galera, se vocês querem que ele me deixe dar uma voltinha com esse 370 Z, Deixa nos comentários aí. Se der muito comentário, der muito like nesse vídeo. O João, ele falou pra mim assim no vidinho que ele ia deixar eu dar o rolê. 370 Zenismo tá aqui de Drift do João. E a gente vai dar um rolezinho. Aquele rolezinho maroto aqui. Aqui na rodovia. Tem shopping aqui perto? Então vamos dar uma voltinha no shopping. Vocês sempre pediram, ah, volta no shopping, volta no shopping. Enquanto o meu carro não ficar pronto, a gente vai aproveitar, dar uma voltinha no shopping dele, tirar umas fotos lá, ver o que a galera acha. E, meu, sucesso, né? Sucesso. E, ó, vou falar pra vocês, mano. Vocês acham que o meu carro é judiado? Aqui, ó, é carro de Drift, meu. Esse aqui, isso aqui não tem, meu. É judiado mesmo. Aí, ó, o negócio é judiado, né? Se liga o que ele fez no interior do carro. Sério. Haja dó, velho. A galera acha que eu sou louco de ter feito isso no 350Z. Sem palavras, ele fazer isso no 370 mesmo. Por que não pegou o normal, né? Ah, é só pra estragar com os body kits. Não, mas representa, representa. O João é doido. Vou mostrar o vidro elétrico do carro. Como é que faz aí? Onde é que aperta o botão? O botão aqui, ó. Ali aperta o botão. E aí o vidro elétrico. É isso aqui, ele pode até aqui. Só isso? Aí fecha a porta aqui e fica cômodo aí. Fica assim. É blindado. É blindado, né? Não desce muito. Na verdade, o vidro dele tá assim por causa da redução de peso. Ele tirou toda a máquina e tal, do vidro elétrico, botou um poliuretano, alguma coisa assim. O negócio é redução de peso, né? Então é isso, pessoal. Vamos entrar aqui no negócio. Ai, meu Deus do céu. Difícil entrar nisso aqui, né, João? Quero ver tu agora. Eu sou magrinho, de boa. Mas tu é alto. É de boa, é de boa. É de boa. O carro é assim de drift, tem que andar cheio de peça reserva. Vamos fechar a porta aqui. Ai, caraca. Isso aqui é bom pra cortar os braços aqui, né? Os nanavalha. Tem que botar esse cinto? É bom, né? Não custa nada. Mas tu não vai andar igual o Renê, né? Não, não. Mas dá de boa, né? Ah, tranquilo. Só vamos botar o cinto agora aqui. Cintozinho de pista. Vai gravar aí também? Vou gravar também. Não é sempre que eu tenho youtuber famoso no meu carro, né? Não, é sempre que eu ando com piloto famoso também, mano. Botar meu óculos. Boa. Vou falar, primeiro dia que a gente tá saindo com o carro pra rua, viu? Depois que eu modifiquei ele. Caraca, sério? Sério. Mano. Tem um trabalho pra legalizar esse documento, viu? Nossa. Carona? E aí, Mariano? Cara, primeira vez então que tu tá andando com ele na rua? Primeira vez, viu? Depois que eu mesmo modifiquei ele. Tu chegou a andar com ele original e tal. Cheguei. Então, na realidade, eu conheci o Drift tem cerca de dois anos. Um dia à noite eu fui entrar lá, Gustavo e o Diego em Viga fazendo uma gravação com o Forza. Eu vi o negócio, eu falei, nossa, que louco o Drift. Nunca tinha visto pessoalmente. Dei umas voltas com ele dentro do carro. Mesmo sendo experiente, tendo passado por diversas categorias. A primeira vez que você monta um carro de Drift, você vê que é diferente o negócio. É diferente, é diferente. Eu resolvi começar, comprei um carro por conta própria e fui andar. Esse é teu primeiro carro? Esse daqui é o primeiro carro. Fui andar, deu mais ou menos um mês com o carro. O Diego foi ensinar, deu algumas aulas pra mim. Já participei da minha primeira corrida lá em Praia Grande. E a partir daí, não larguei mais o Drift. Eu acho que não existe, dentro do automobilismo, esporte tão apaixonante pro piloto quanto o Drift. Porque não depende só do carro, depende muito mais do piloto do que do carro. Meu, Drift, um Chevette, uma BMW ou uma Ferrari, vai batalhar de igual pra igual. É, verdade. O piloto vai fazer muito mais diferença. Eu sempre falo ali, o Lúcio é um grande exemplo disso. Ele tem um Chevette, motor AP e tal. E, cara, ele anda muito, ele anda muito. Ele tem talento. Não, anda pra caralho. E, meu, não tem diferença. Olha, eu corro hoje com o Mustang Pashback 1965. Tu é louco, né? Tu é louco, velho. Tu é louco fazer esse carro. Eu peguei aquele carro do museu. Quando eu peguei, todo mundo falou pra mim. João, você tá fazendo com essa bosta. Nunca vai ser um carro de corrida. Aí eu falei, gente, qualquer carro vira um carro de corrida. É verdade. Qualquer carro sem tração traseira, né? Deixando bem claro. A galera, aí você me pergunta, dá pra fazer Drift com o Periva? Dá pra fazer Drift com, sei lá, com o Uno? Não dá, né, galera? Não dá. Tem que ser tração. Você conseguiu o prazer. É, mas que lá não é Drift. Imagina eu chegar no campeonato com o Uno com o bandeja do Mac. Não dá, não dá. Tá legal, galera. O Will e o João é um cara muito gente boa demais. Demais, demais, demais. Desde que a gente se conheceu, a gente troca muito ideia. A gente quer evoluir no esporte junto, no Drift junto. E agora a gente tá indo no shopping, né? Vamos dar um rolêzinho. Tu sabe onde é que fica o shopping? Na realidade, eu tô tentando achar o retorno. Ah, o shopping é do outro lado? É do outro lado. Não, eu retorno acho que é aqui na frente. Não, é mais pra frente. Sei lá, eu também não sei, velho. Não sou daqui. Eu sou de Blumenau, galera. Bom, eu sou de São Paulo, mas eu não vejo tanto pra cá. Mano, vou mostrar detalhes do carro aqui. Galera, imagina vocês dirigindo um carro desse. Não era aqui? Não, é mais pra frente, tá sério. Imagina vocês dirigindo um carro desse na rua. Cara, é demais, é demais, é demais. E lembrando, de novo, esse carro é idêntico ao meu 370Z Prata Unismo. Só que, né? Ficou isso aqui. Ferro, lata, 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 piloto. E o mais importante, você arrepende? Não, nem f***. É a mesma coisa que o Paulo 350Z, pessoal. Dá dó? Dá. Porque é um carro massa, que muita gente deseja. Mas a experiência de botar o carro na pista aí... Cara, é baixa, é baixa. Eu sei disso, eu sei disso. Eu também soube pra caramba com o meu. O João Parion participou do primeiro etapa do campeonato mundial, que foi etapa homologada pela FIA, né? O Drift finalmente se tornou uma categoria reconhecida pela FIA. E tu esteve lá no Japão recentemente competindo. Como é que foi a experiência? Tu acha que, assim, o brasileiro tem nível pra competir pros caras lá ou não? Meu, desculpa, mas uma experiência do c******. Deu pra ver que a gente tem nível sim. Tem muitas diferenças ainda dos caros nossos pros deles. Já são muito mais evoluídos. Eles andam com pneus muito maiores. Os caros lá são muito mais rápidos. Mas, meu, deu pra ver que a gente tem nível sim. A gente andou na frente de pilotos da Fórmula Drift, a principal categoria de drift do mundo. Então, e andando com carros com motores parecidos. Então, acho que tem que falar. Deu pra ver que a gente aqui no Brasil tem nível sim pra competir com qualquer pessoa e qualquer lugar do mundo. Massa. Eu acompanhei o João toda a transmissão, ao vivo. Foi sábado e domingo, duas etapas, né? Duas etapas. E, galera, foi nítido, assim, que o João toca muito. Tem nível pra tá lá. Só que parecia, sabe quando, fazendo uma analogia bem idiota, como se a gente treinasse futebol num campinho society e fosse jogar num campo grande, né? Tá, ele lá, eles andam em pista tudo de alta, carro mais, quase mil cavalos, pneu muito largo, pneu semi-sleak. E aqui a gente não anda assim, né? Não, não, é muito diferente. Os caras que ganharam lá tinham mais de mil cavalos de potência. E andando com pneu 315 de largura, a gente anda com pneu 245, é quase um terço do tamanho do pneu dos caras. É verdade. Pra ter ideia, eu uso 215, ou seja, é 21 centímetros de pneu. Lá, 300 e quanto? 315. É tipo, pô, é 10 centímetros a mais, galera. Vocês pensam 10 centímetros de pneu. E aí, então, pneu mais mole, com mais tração. É, pneu de competição mesmo, né? Eu, por exemplo, uso pneu usado. Porque eu salto o gueto, né? No pneu é que tá um trânsito, senão o João me falou que ele ia misturar todo mundo fazendo o drift. Não? Não sabe, não dá, né? Não dá, não dá, não dá. Eu também tenho muita vontade de zoar, de gravar um monte de vídeo com vocês aí fazendo zoeira, mas a gente tem patrocinadora, a gente não pode fazer qualquer porcaria que a gente quer que dá problema, né? Pô, o esporte tá crescendo no Brasil, né? A gente não pode manchar a imagem do esporte. Existe uma grande diferença entre o esporte e a zoeira de rua, né? A zoeira de rua. Na realidade, como campeonato oficial, né? Os pilotos recebem punições da CBA ou de outras entidades. Se faz zoeira na rua? Se faz zoeira na rua. Se você perde só a carta na rua, você pode perder sua carta de pista. Caraca, tô ferrado. O piloto, teoricamente, tem que ser um exemplo. Exatamente. Tá, concordo. Isso aqui é o que que é? Um Playstation? É um Playstation, eu ligo aqui, pego o joystick. Ah, esse aqui é o módulo da injeção, né? É o módulo da injeção. É sistema de injeção aqui reprogramável. Com vários mapas aqui desse sistema de controle, eu consigo mudar o mapa do carro. Sistema de controle o quê, cara? Isso é os botões do... É os botões do volante. É o botão do volante, falou. Melhor do Homem. Ele pegou os botão do volante. Aqui, ó. Aqui é pra aumentar o som Aqui, olha só Pra mudar a estação Aqui é o... como é que é o cruz control? Como é que é o português? É o controle de velocidade, piloto automático O cara pegou e fez o negócio Esse aqui é louco, mano Esse aqui é o freio de mão Mas é top, tem até o módulo manobrista Quando eu paro em algum lugar Eu ativo o módulo manobrista O cara não passa de 20 por hora Ah, legal Mas a pergunta, tu leva isso pra algum estacionamento? Ainda não É, pra que... Ai, ai Oh, 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 oh Uh, uh, uh Gostei Ai, mil Carro basso Carro basso, vai pegando Adoro essas mulher que conversa com a gente Simpáticas, né? Simpáticas Galera, se liga só A gente é doido demais, sério Galera, então é isso que vocês pediram Um rolêzinho com carro de drift no shopping Não foi o meu carro de drift Mas foi com o carro bem mais legal O carro do John Berry, ó É isso aí, mano A gente não tá com muito tempo Então a gente não vai poder esperar Galera, vem Porque com certeza Daqui a pouco ia dar uma multidão Aqui na frente desse carro É só ligar o motor e acelerar Ah, com certeza Com certeza Mas mano Cara, demais dar um rolê com o carro Vai dizer É uma experiência muito louca Dar um carro de drift na rua, né? Putz, é demais Eu só faltou ar-condicionado aí Não, mas o vídeo tá aberto Tá bom, né? Cabelos ao vento Está sonando aí, né? Tá sonando aí, né? O guardinha chegou e falou Que não pode tirar foto Do nosso próprio carro Vai entender? Rapaziada, então é isso O rolêzinho concluído Vamos no shopping Com o 370Z Nismo de drift Se liga só O meu tá aqui atrás O dele tá aqui Eu falei já que dá uma dó E olhando assim os dois de perto Um frente do outro Eu não teria coragem não Mas galera, é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram também Deixa o joinha aí É muito importante pra nós Se vocês não são inscritos Se inscreve no canal E meu O João aí, ó Piloto de drift Muito top Vou botar o Instagram dele aí Já deve ter aparecido mil vezes Mas vai estar de novo aqui Na descrição também Segue ele lá O cara manda muito no drift Esse ano vai ter muito vídeo aí No Super Drift Brasil No campeonato A gente vai gravar umas coisinhas juntos Não se esquecendo Como eu falei antes Se vocês querem me ver Dirigindo esse 370Z O João ele é meio enjoadinho Assim Tipo JJ Assim, sabe? Então ele precisa ser convencido Pessoal Vocês precisam ir lá No Instagram dele E falar assim Deixa o Bruno andar No 370Z Ou alguma coisa assim Destrói nos comentários Pessoal Eu sei que vocês são top nisso Vou indo nessa Valeu Tchau 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 Tchau